Você aí sonhador que deu o play agora nesse podcast, nesse episódio. Eu tenho uma novidade aqui pra você, você vai entender como é que funcionam os bastidores das cozinhas escondidas. Como é que tá preparando aí o seu poke, aquele seu temaki, né? A gente vai falar um pouco também sobre a criatividade do brasileiro em produzir pratos. Mas principalmente eu quero te fazer um convite. Se você apertou o play pra ouvir esse episódio agora, eu queria te convidar a aproveitar aí, se estiver perto do almoço, pra você fortalecer mais um empreendedor que você vai escutar aqui por mais de uma hora. Baixe o aplicativo Cloud Foods. Então é Cloud, né? Como você escreve aí em nuvem, ou Cláudio, né? Que todo mundo fala. Mas Cloud Foods. E você vai poder lá misturar entre Iexoba, Temaki, Marmitas, Açaí, tudo no mesmo aplicativo, usando o cupom EmpreendaCast. O valor do desconto é uma surpresa. Você vai descobrir depois que o Rafa desligar aqui a nossa ligação e ele vai ver o que ele pode te oferecer de desconto. Mas eu te faço um convite. Se você estiver ouvindo isso aí no comecinho do seu dia, já prepara aí pra pedir seu almoço e fortalecer um empreendedor paulistano. Então você precisa estar aí na região dentro do marco central de São Paulo. Numa região aí de 10 a 15 quilômetros. Então você que está na região norte, sul, quase perto aí do Tatuapé e um pouquinho aí da oeste também deve ter algo que consiga cobrir. Faça lá o seu pedido. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro podcast que você vai degustar algo que o empreendedor está falando aqui. Beleza? Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo aqui na mesa virtual do EmpreendaCast, Rafael Bonzanini. E tudo bem, Rafa? E aí, Gustavo? Tudo bem? Prazer aqui em participar do podcast. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Show de bola, trabalho. Admiro, sigo aí vocês. Parabéns. Legal. Rafa, se você fosse resumir em 144 caracteres o que há a CloudFoods, como é que você resumiria? 144 caracteres. Bom... Pode passar, não tem problema. É só um modo de falar. Nós somos uma rede de dark kitchens que busca trazer a melhor experiência do delivery, com a maior variedade e qualidade possível. Acho que esse é um resumo bem curto do que a gente faz. Cara, deixa eu te perguntar. Vamos começar aqui explicando para os meus sonhadores e minhas sonhadoras que katsu é dark kitchen, cara. O que a gente está falando aí? Imagina que a minha turma conhece de tudo aqui, né? De pizzaria, hamburgueria, até delivery. Mas o que é uma dark? Cara, uma dark kitchen é uma cozinha exclusivamente para delivery. Então, a nossa unidade do Brooklyn é bem caracterizada, porque ela é toda preta por fora, então é dark, literalmente. E só tem o número na rua, né? Tem o número para os motoboys identificarem o imóvel. Então, ela fica meio que escondida. A ideia é que não haja atendimento presencial, somente delivery. Então, esse é o conceito de dark kitchen. E, mais atualmente, elas consistem em estarem presentes online também, não só, como antigamente, por telefone. E aí tem alguns modelos de dark kitchens. Cozinha compartilhada, por exemplo. Seria várias empresas dentro de um único imóvel, compartilhando esse espaço, só que cada um com a sua... independente. O nosso modelo, ele é um pouco diferente. A gente chegou, conforme a gente for conversando, mas a gente chegou naturalmente nesse nosso modelo. Ele é dentro de um único espaço, uma única cozinha. Nós temos seis marcas em uma única empresa, um único CNPJ. Então, é uma operação bem dinâmica, bem interessante. Ah, então, peraí. Se eu quiser montar o meu restaurante numa dark kitchen, eu não consigo. Você não vai me fornecer esse espaço. Você já tem as marcas próprias. Exatamente. Então, existem algumas empresas que têm o imóvel e alugam o imóvel para que você faça a sua cozinha compartilhada. Então, você aluga o imóvel e faz a sua própria dark kitchen, como a gente fez. A gente faz. Tem várias maneiras de empreender nesse segmento. Então, está em crescimento, tem players bem importantes chegando no Brasil. Legal. E com a pandemia, é uma tendência bem forte. Cara, antes da gente falar do tamanho desse mercado, o que aconteceu e tudo que está rolando, eu queria saber o seguinte, cara. Estou aqui até o cenário que a gente vai vir no vídeo. Eu estou improvisado aqui no quarto do meu filho. E a gente tem aí as situações diante de uma pandemia que a gente já até fez um ano já reclusos em casa. Antes da gente falar do tamanho disso, são duas da tarde que a gente está gravando esse episódio. Eu ainda não almocei. Se eu abrir meu aplicativo aqui na região do Murumbi, até que eu não estou muito longe do Brooklyn, não. Quais marcas que eu encontro aqui no meu aplicativo preferido de comida? Quais são dessas seis marcas que eu encontro aqui no meu aplicativo de vocês? Bom, nós temos o nosso aplicativo próprio. O legal é que você, em um único pedido, consegue pedir das seis marcas diferentes. Então, você consegue pedir yakisoba, consegue pedir temaki, consegue pedir marmita brasileira, açaí. Então, as marcas que a gente está atendendo você aí no Murumbi seria o yakisoba panda, temaki case, bucapouque, açaí da araci, marmitaria da fazenda e esfiraria gadil. E estamos lançando uma marca de salada agora, nesse próximo trimestre. que é bem bacana também, vai dar uma complementada legal no nosso cardápio. Mas se você abrir nos aplicativos Uber Eats, Rappi, você vai encontrar as marcas separadamente, como se fossem restaurantes independentes, ao invés de sair tudo de um único endereço para você. Entendi. Legal, cara. Me deu mais fome, né? Lógico, acho que hoje eu vou de Panda e yakisoba, que eu gosto bastante. Mas eu ia te perguntar, cara, não corre o risco do yakisoba vir com gosto de temaki e de salmão, não, né? Não, não, não corre o risco. A gente tem como se fossem áreas independentes, onde cada profissional responsável por aquela culinária faz a finalização, né? A gente tem um pré-preparo, então não tem nenhum risco de vir com o cheiro de salmão ou qualquer coisa assim. Alguma parte do nosso pré-preparo, ele até tem uma sinergia com, por exemplo, tomate em cubos, ele vai no poke, mas também vai no nosso shimeji soba. E é o mesmo corte, então a gente tem alguns pré-preparos que são comuns, mas não influenciam. Você vai ter uma experiência excelente pedindo o yakisoba. Inclusive eu recomendo muito o Dragon Ball soba. Legal. Recomendo, experimentaram, vou dar detalhes. Vem com esferas do dragão ou não? A gente está trabalhando para fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se rola. Legal, show de bola, show de bola. Pô, eu esqueci de combinar com você antes, mas eu ia falar, pô, vamos sortear uns cupons aí, velho, porque agora ela vai ficar com fome, né? Mas beleza, vamos lá. Rola sim, rola a sorteada, depois a gente combina aí a quantidade, tá? A gente sorteia. Perfeito. Então, ó, você que é de São Paulo, região do Brooklyn, acho que até a quilometragem de uns 20 quilômetros entrega, até quanto que o motoboy chega? Então, a gente está na Vila Madalena, ou disto da Vila Madalena, tem uma loja no Itaim, Jabaquara, Ipiranga. Então, cada uma dessas unidades tem uma média aí de 6, 7 quilômetros, dependendo do aplicativo. Então, a gente cobre uma boa parte da região mais central, mas a gente chega ali mais para a Zona Sul, não muito para o extremo, a gente chega até o comecinho ali do Tatuapé. Legal. Tem alguns lugares que a gente quer chegar ainda, que o pessoal tem pedido bastante, que é a Zona Norte, São Caetano, São Bernardo, São André. Tem a região ali de Carapicuíba, Osasco. Tem algumas regiões que a gente está com planos aí de expandir. Ainda esse ano deve ter novidade. E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico a partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de vesting? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o jurídico por assinatura.com pode te ajudar. Acessa lá, www.jurídicoporassinatura.com barra empreendacast, que tem um desconto te esperando. independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Legal, então os ouvintes aí que é da turma da bolacha, né? A turma do biscoito aí, infelizmente, a Cláudia ainda não está no Rio de Janeiro, está só em São Paulo, né, Rafael? Exatamente. Aí, por enquanto. Por enquanto. Muito bem. Então, por enquanto aí, para a terra de quem come bolacha, sem brigas, sem tretas, mas para quem fala mano aí, quem está aqui perto, vai aproveitar. Então, fica até o final desse episódio que eu vou contar para você depois como é que você pode faturar um dos cupons aí direto com o dono da porra toda, né? O cara vai descolar um esquema aí legal para vocês sonhadores e sonhadoras. Agora, Rafa, cara, é impossível, né? Eu queria muito ilustrar o que é uma dark, né? Várias pessoas já perguntaram isso várias vezes aqui para a gente trazer e quando apareceu a possibilidade de conversar contigo, eu falei, cara, mas para já, me manda esse cara aí que eu não posso perder essa oportunidade. Mas é impossível a gente não tocar no assunto, né? Comida por Delivery. Depois que a gente entrou no modo pandemia, ou você pede pelo aplicativo ou você pede pelo aplicativo, né? A gente costuma dizer que é o CAC mais barato que já existiu na história dos aplicativos de delivery, né? O custo de aquisição do cliente, porque assim, o cara não tem outra opção. Ele pede pelo aplicativo e come bem, né? A concorrência agora é outra, né? Ou ele não consegue comer, ou ele tem que fazer em casa e frequentar o mercado, etc. Você consegue me dizer um pouco do quanto virou de ponta cabeça e cresceu esse mercado nos últimos 12 meses, já que a gente completou um ano aí, né? De pandemia? Cara, essa situação da pandemia foi, a gente está mudando a cultura de uma forma que a gente ainda não consegue nem imaginar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não sei se muita gente se identifica comigo, mas até a noção do tempo, a gente fica meio perdido, né? De manhã, à tarde, que mês a gente está, tudo passando rápido. E isso está impactando muito na forma como as pessoas consomem, não só como elas interagem, mas como consomem também. Eu, pessoalmente, não me lembro quando eu fui no mercado a última vez. Eu estudo por aplicativo, super cômodo, você consegue comparar preço, show de bola. O que aconteceu? Nós já estávamos funcionando, havia quase um ano, quando a pandemia, em março do ano passado, a gente se deparou com a situação de ficar em casa. Então, a gente já estava preparado, surgiram algumas preocupações ali naquele momento, mas, de certo modo, foi bom para a gente. Quer dizer, a economia como um todo está sofrendo, a gente ainda tem muita noção ainda do que está por vir, de como isso pode impactar também. Mas tivemos um crescimento muito bom. Eu vou levantar daqui um pouquinho certinho. Mas, então, imagina que, de um dia para o outro, centenas de milhares de restaurantes que quase, na totalidade, operavam somente salão, se viram obrigados a começar a trabalhar no delivery para sobreviver. Então, não era uma questão de opção, era o que tinha para fazer. Então, naqueles primeiros dois, há três meses da pandemia, entrou um monte de restaurante nas plataformas. E, mesmo assim, nós tivemos crescimento, isso significa, isso indica, que o crescimento do mercado foi estrondoso. Então, essa entrada de concorrentes, eu achei, eu acho sempre super saudável, né, por, a gente está sempre estimulado a trazer qualidade, entregar uma coisa boa, uma experiência bacana. E, então, essa nova realidade, a gente ainda está projetando que veio, é uma realidade que veio para ficar. Tem aquela questão do hábito, né, que depois de, eu não me lembro agora, 30, 45 dias, você fazendo a mesma coisa, aquilo se torna um hábito. Imagina, a gente está um ano já fazendo as coisas dessa maneira, já meio que, não é mais nem questão de ser hábito, já é uma realidade mesmo. Então, eu não sei muito bem como que é o conceito de quando isso acabar, né, acho que se acabar efetivamente, quer dizer, a pandemia com certeza vai, mas a realidade que a gente está, sei lá, voltar, não acredito que vá voltar completamente, se voltar vai ser de uma forma muito gradual também, não é só coisa muito repentinha. Nos últimos 12 meses, deixa eu puxar para você para falar o número preciso, nós tivemos um crescimento de três vezes, então nós triplicamos aí o nosso faturamento frente aos, na verdade a gente tinha ali, a gente começou em maio de 2019, então não contando aí março, abril de 2019, esses últimos 12 meses frente aos outros, maio, fevereiro do ano passado a gente triplicou o nosso faturamento, então bem bacana. Bem bacana, cara, animal, animal assim, né, se dá para tirar alguma coisa boa de todo esse cenário ruim, né, de alguma forma, claro que a gente está dizendo aqui que foi bom no sentido empresarial, construção, empreendedorismo, né, a gente sabe que a gente vai ficar com manchas e feridas de tudo isso que está acontecendo, né, vários pais e famílias aí tiveram seus negócios degladiados, né, e muita coisa aconteceu, mas também muita gente teve que se reciclar, né, muita gente teve que se reinventar, né, e o brasileiro tem esse lance de sair de situações, de renascer, né, acho que a Fênix podia fazer parte da bandeira, né, da Ordem e Progresso, que a gente não está com tanto Ordem nem Progresso, mas a gente poderia ter uma Fênix ali que faria muito parte desse manto, dessa bandeira brasileira. Agora, cara, quando a gente olha para o cenário, né, a gente sabe também que esses aplicativos, né, e eu já queria tocar no assunto de você ter seu aplicativo próprio, porque a gente sabe que essas grandes marcas, né, elas praticamente viram suas sócias, né, eles ficam com um bom percentual, né, daquela venda, porque eles oferecem todo aquele arca-bolso, né, da logística, do motoboy chegar e ter, esses dias eu tive uma entrega em oito minutos, cara, acho que foi o meu recorde até o momento, foi oito minutos que eu pedi um poke, e o cara chegou com o poke lá e eu até fiquei desconfiado, eu falei, ah, mano, pegaram o pedido de alguém que era igual e mandaram aqui, né, mas tinha, tinha, lógico, tinha uma consideração de proximidade e agilidade, né, eu pedi de um restaurante próximo que era muito ágil, esse, pra bater esse recorde agora é só se eu pedir alguém que tá a duzentos, trezentos metros aqui de casa e garantir que o cara seja ágil o suficiente pra fazer o poke. Mas, o que eu queria te perguntar, cara, o fato de você ter criado seu aplicativo, já diz aí como é que a gente baixa esse aplicativo, né, foi por conta desse percentual, porque eu, o meu irmão tem bar ali também na região do Jardim Aeroporto, perto do Brooklyn, né, chama Tia Café, inclusive já fico o convite pra você quando tudo isso reabrir, dar um pulo lá e a gente, a gente teve que se reciclar também, a gente teve que se reinventar, mas quando a gente foi consultar os aplicativos, poxa, cara, era mais do que um sócio percentual, assim, era praticamente ficar com um terço do que a gente ia conseguir, cara, acho que isso dá uma esmagada, né, no empresário brasileiro. Sim, sim, isso é, é difícil trabalhar com essas taxas que eles impõem. Nós conseguimos com o tempo algumas negociações um pouco melhores, mas nada que seja bom, não dá pra falar que a gente tem boas condições. Bom, nós decidimos fazer o aplicativo próprio, não só pela questão dessa comissão, que a gente acaba virando quase que um funcionário, um empregado ali do aplicativo, mas foi uma reflexão, algumas peças de um quebra-cabeça que vieram aparecendo na minha mente no final do ano passado, e tudo meio começou a fazer sentido quando o Instagram lançou aquela lojinha onde você tinha, eu acho que o coraçãozinho, tem a lojinha agora, e aí eles colocaram os Reels, né, pra bater ali de frente com o TikTok, e aí eu comecei a pensar o tanto de horas, eu não cheguei a pesquisar o número especificamente, mas imaginando o tanto de horas que as pessoas passaram a ficar mais na frente do Instagram, de redes sociais, de maneira geral, acho que o Instagram tá mais em alta, né, dizer que o Instagram é o CPF, o Facebook é o RG, então a grana tá, tá no Instagram pelo que dizem aí no mercado, então aquela movimentação ali do Facebook mudando o Instagram e criando aquele botãozinho me fez parar pra pensar, eu sempre fui um pouco cético com relação à divulgação e impulsionamento em redes sociais, porque o consumo de delivery é uma coisa que você não é tão uma chamada ali que vai te convencer a pedir, né, você vai querer comer ou abrir o aplicativo e vai procurar alguma coisa que te apetece, e ali eu percebi que comprar através do Instagram tá virando uma coisa mais factível, de forma que hoje você entrar nas nossas redes sociais, por exemplo, no Yaksoba Panda, você vai ver aqui em um post que tenha uma foto do Yaksoba tradicional, do Dragon Ball Soba, vai ter ali uma tagzinha com o preço e um link que você já vai cair no nosso aplicativo, então a rede social acabou se tornando, trazendo essa experiência de compra pra uma realidade mais factível, ou seja, não é mais uma foto bonita de uma comida que você vê, e sim um produto que você pode consumir, então isso junto com o Pix, Pix que entrou no final do ano passado também, acho que ainda vai trazer um impacto muito bacana na nossa economia, então o WhatsApp já estava aceitando o pagamento através da plataforma deles, um pouco antes de lançarem o Pix, o Banco Central bloqueou os caras pra não correr o risco do Pix não pegar, e é uma questão de tempo do WhatsApp voltar com o pagamento através do WhatsApp, então comecei a pensar nesses acontecimentos e também num outro ponto que eu achei um pouco crítico dessa relação que a gente tem com os aplicativos, então nós não temos acesso à informação do cliente, não sabemos exatamente quem é o nosso cliente, o que chega pra gente é o primeiro nome da pessoa e só, a gente não tem telefone, não tem e-mail, a gente procura mandar flyers pedindo feedback, a gente tem link pra pesquisa de satisfação e tudo mais pra entender o que que tá acontecendo fora da avaliação que o cliente dá, e eu percebi que a gente tava completamente na mão desses agregadores, então a gente só fazia a comida e tocava um sininho, a gente fazia e entregava pro motoboy sem o domínio nenhum de alguma coisa de valor como por exemplo as informações dos nossos clientes, quem são eles, eles querem saber o que tá rolando, quer receber novidade, um whatsapp com alguma promoção, então tudo isso me veio a pensar no conceito de omnichannel pra venda, ou seja, você vender através da forma como o cliente quiser comprar, então se o cliente quiser comprar através do whatsapp nós estamos desenvolvendo um botzinho onde você vai conversar lá com o nosso robozinho, vai ver o cardápio, vai ver foto do item, vai adicionar no carrinho e fazer tudo através do whatsapp e estamos esperando o instagram liberar algumas apis pra gente poder fazer a finalização do pedido adentro do instagram hoje direcionado pro nosso aplicativo ou pro site também e então a ideia era buscar uma outra fonte de receita que trouxesse um valor agregado que são as informações dos nossos clientes a gente poder interagir com eles e com quem quiser lógico a gente não vai sair mandando spam pra cliente mas então essa foi a reflexão mais profunda por trás e com certeza o percentual que eles cobram realmente é um fator muito decisivo na hora de tomar uma decisão de ter um aplicativo próprio eu acho que a própria economia dos primeiros pedidos que saíram pelo aplicativo já deve ter pagado o desenvolvimento tenho certeza absoluta que a conta fecha rapidamente porque os percentuais são altos sim, muito altos apesar de que a logística os motoboys os ciclistas os entregadores é uma parte muito trabalhosa quer dizer é um outro know-how que você já tem então a gente está construindo isso agora a gente não divulgou muito o aplicativo ainda pra conseguir crescer de uma maneira que a gente consiga absorver essa demanda adicional não na operação porque na operação a gente tem a capacidade mas na logística então esse é um ponto meio crítico nesse mercado quando você quer fazer a sua seu aplicativo próprio seu canal próprio de venda a entrega é um ponto crítico ele tende a ser um pouco custoso mas no final das contas não tenha dúvida de que vale a pena ter o seu próprio aplicativo e tentar direcionar os clientes pra lá eu entendo que a partir do momento que você toma a decisão de ter um aplicativo próprio você tem que ter uma frota de entrega própria que deve ser o que você estava comentando aí a partir desse momento você tem que aprender também a gerenciar a logística e distribuir esses caras por toda a malha da cidade em meio às entregas e agilidade então os aplicativos além de ficar com esse valor como seu sócio eles te entregam uma logística e uma facilidade de colocar o motoboy mais próximo ou o ciclista mais próximo pra que ele faça aquela entrega aquela rota e às vezes ele consegue até pegar mais coisas na sua cloud que justamente ele já sai de repente com uma rota mais completa aí vem a minha pergunta será que a log que é tão referência no assunto ela tá nessa jogada ou não porque eu vejo muito uma malha própria do iFood do Uber Eats e do Rappi cara mas a log pra mim é a grande referência um unicórnio uma empresa que resolveu de fato o problema de você transportar algo de um ponto A para um ponto B esses caras ainda não estão mexendo com a comida pra de repente te dar uma salvada por meio dessa logística cara eles estão e nós somos parceiros inclusive nós estamos evitando ter frota própria ou empresa terceirizada direta nós estamos tentando buscar solução soluções na nuvem são mais eficientes pra todas as partes então a log ela tem muito know-how em entregas que são feitas durante o dia um delivery de comida não é muito assim ele é o estocou o pedido já tem que alocar um motorbike porque o nosso tempo de preparo varia entre 3 a 8 minutos caraca que legal é bem rápido então imagina que a log ela está querendo entrar nesse mercado mais forte mas ainda está precisando melhorar um pouco pra se adaptar a essa realidade da entrega mais rápido então tem eles manjam do B2B o horário comercial é a cara deles exato mas tem outros players tem a B2B tem a esqueci o nome dela a gente está com quatro parceiros em contingência então a gente chamou um está vendo que vai demorar cancela chama outro ainda não é um mercado que está forte não tem muito restaurante ainda usando esse serviço então não tem muita oferta de motoboy mas é uma realidade que está acontecendo está surgindo meio que recentemente e nós estamos seguindo esse caminho se não rolar a gente vai bater no tempo frota própria é uma coisa que a gente não quer o que eu percebo assim é que esses caras estão salvando o rolê em meio toda a correria deles eu sempre dou uma gorjeta eu faço questão de contribuir porque não é fácil esses caras estão aí na linha de frente para salvar nosso rolê de fato só que eu fico com a preocupação que é assim se todo mundo começar a usar os motoboys e os ciclistas a gente vai ter um estouro igual teve com os desenvolvedores todo mundo precisando de dev para construir seus softwares e a gente precisando de boy para entregar as paradas que a gente quer isso é bom porque abre a possibilidade para mais gente terem seus empregos comprar uma moto e se jogar no mundo para ganhar uma grana também mas me preocupa também porque o frete acho que ele é para mim é fator decisivo na hora de fazer uma compra de uma comida se o frete é um pouco salgado eu evito de colocar esse sal na minha conta porque dá uma desencorajada então o meu único medo é a gente inflar o valor porque o Brasil já é crítico para todo tipo de malha logística seja caminhão carro e etc mas que bom que isso comece com cada vez mais força porque eu acho que habilita um monte de gente que talvez está parada a começar a pegar as motos e fazer esse rolê salvar o rolê de outras pessoas agora deixa eu te perguntar cara antes da gente entrar na sua história como empreendedora a gente inverteu um pouco aqui a conversa no Empreendacast eu queria saber o seguinte você tem seis marcas eu guardei aqui algumas na cabeça a Panda que é a Yoksoba o Pouk depois eu quero falar um pouco sobre Pouk porque eu fiquei viciado nessa parada você falou aí que tem o Temaki certo e que mais que tem eu perdi as outras marcas e tipos de comida marmitaria da fazenda depois eu vou contar a história de onde chegou tem o Açaí Daraci e a Esfiharia Agadir e a marca de salada que a gente está para lançar tem também tem o Mexicano ainda espero que para esse ano era para ter saído no ano passado mas a pandemia acabou trazendo outros desafios que a gente foi tendo que absorver e acabou trazendo mas vai entrar o Mexicano bem bacana legal então picar tomate vai intensificar com certeza porque no Mexicano vai bastante tomate picado é uma delícia você aí que está lavando louça limpando a casa fazendo aquela faxina enquanto escuta o Empreendacast eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora para você que está nessa situação meu amigo você precisa conhecer a Ive são produtos naturais que tem um cheiro maravilhoso não fazem mal à saúde e vem em cápsulas para economizar plástico ou seja a Ive é amiga da natureza sim tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura na boa não sei como ninguém tinha pensado nisso antes usa lá o cupom Empreenda Ive e pega o seu descontinho Ive que é yvybrasil.com acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda mas antes da gente entrar na história da marmitaria da fazenda eu queria saber o seguinte qual foi a primeira por qual que você comeceu o brasileiro eu sei que o paulista é apaixonado por pizza não posso falar o brasileiro mas acho que aqui em São Paulo é disparado a pizza a um dos queridões dos paulistas depois eu chutaria o hambúrguer estou chutando agora é estudos feitos por mim estou pensando no meu cardápio mas eu queria saber qual foi a primeira marca o estilo de comida que vocês escolheram e como que é os hábitos do paulistano por meio do que vocês estão acostumados e depois a gente fala do poke e da marmitaria legal, bom eu vou ter que voltar um pouco para contextualizar vai lá, vai lá contar uma parte da minha história para chegar nas nossas culinárias eu entrei nesse mercado em 2015 na verdade em 2013 eu assinei um contrato de franquia eu era franqueado e naquela como o mercado estava aquecido estava difícil achar um ponto comercial eu demorei quase um ano para achar um ponto comercial quando eu achei eu fiquei mais vários meses fazendo uma reforma porque era um restaurante de salão até no shopping em Morumbi tem uma ruazinha ali que era só de restaurante ficava ali a minha restaurante ficava lá e era um foco muito grande em salão em atender presencialmente apesar de que eu já quando a gente fez aquela loja eu já criei uma portinha no lado para motoboy retirar os pedidos porque eu imaginei bom, se estiver chovendo o pessoal vai pedir do escritório mas vai ter gente que vai vir aqui eu não quero motoboy passando com a roupa molhada encostando os clientes vai virar uma bagunça então ali eu comecei esse mercado no decorrer dos próximos anos 2016, 2017 eu adquiri outras duas lojas da rede e em 2018 eu saí daquela rede e era uma rede de culinária chinesa acabei indo para o Yakusoba em função do conhecimento que eu tinha naqueles anos então em 2018 eu via meus funcionários às vezes sem fazer nada porque não tinha nada para fazer estava tudo limpinho tinha um pico de movimento depois não tinha mais nada para fazer eu via a minha fritadeira por exemplo que a gente que estava a Arumaki estava parada e comecei a pensar poxa por que eu não começo a vender um frango frito aqui tem frango que eu uso tem funcionários sem fazer nada tem fritadeira e aí a ideia em 2018 a primeira marca que eu pensei foi no frango frito na época o KFC tinha entrado fazia pouco tempo o Copaes ainda não tinha entrado ainda não tinha tantos players a gente chegou até a criar uma marca depois quando a gente fundou mas essa reflexão veio em 2018 eu percebi já meu faturamento já era mais da metade do que eu vendia era em delivery e eu pagava um aluguel altíssimo porque eu tinha que ter um ponto bom com visibilidade para atender no salão na rua de trás por exemplo o aluguel era muito mais barato só que ninguém passa lá para almoçar então imagino tinha um custo muito grande com staff também para atendimento manutenção de imobiliário escritório ar-condicionado e aí eu falei poxa não está fazendo tanto sentido eu pagar um aluguel desse uma estrutura toda dessa cento metros quadrados aqui e se o que está virando mesmo é o delivery se eu tiver o mesmo faturamento que eu estou tendo do delivery e eu tiver o custo menor que é só o da cozinha num aluguel numa rua que eu não quero nem que me vejam é uma dark kitchen faria muito sentido foi ali que surgiu a ideia junto com esse conceito de fazer mais de uma marca no mesmo lugar e aí em 2000 e na última semana de 2018 entre o Natal eu chamei o Itiro que é meu sócio ele tem uma experiência vasta no mercado de food service passou por Gendai Chining Box um monte de rede e nós somamos muito bem ali nossos conhecimentos para fazer acontecer e eu convidei ele para fazer parte do projeto e no dia 2 de janeiro de 2019 primeiro dia útil do ano a gente já começou a trabalhar full time na Cloud Foods então ali a gente começou com o Yakusoba para desenhar a marca cardápio receituário e já pensando na viagem da comida no delivery então a gente já fazia teste de pedir para o motoboy dar um rolê com o prato e voltar para ver como é que estava tudo na embalagem enfim e já nesses meses de construção da Cloud Foods foi de janeiro até abril nós já criamos junto o Temac o Polk e o Açaí da Nací porque na rede que eu estava tinha alguns Sushis ali a gente não rendia quase nada mas eu tinha um Sushiman já para atender então tendo um Sushiman eu pensei vamos ter uma marca uma marca de Temac não era uma marca que a gente apostava porque já era um mercado meio saturado tem uma porrada de Temac ali mas a gente tinha tudo ali então não fazia sentido não ter porque o mesmo cara que faz o Polk faz o Temac também então acaba funcionando bem e o Polk aqui no Brasil a gente vê quase que como uma comida japonesa no final das contas então até esquece que se come de colher o Polk lá no Vai a gente até manda hachi mas é tradicionalmente é comida com colher então fez muito sentido ter o Polk também porque a gente ia utilizar a grande parte de processo de item de estoque em marcas ali que iam se complementar de forma bem bacana e o açaí é bem simples na verdade é muito fácil de preparar e na hora se eu pedir prepara manda foram as quatro marcas que a gente começou em maio de 2019 então foi esse foi esse o raciocínio por trás um pouco que na época a gente já via que tinha uma oferta bem razoável mas a gente achava que tinha mercado ainda agora pizza hambúrguer então realmente são os top dois efetivamente de vendas a gente percebia como mercados mais saturados a gente não quis se aventurar num mercado que já tem muita gente ali buscando cliente então daí vieram as outras marcas se você quiser eu já emendo aqui vai lá vai lá você que é vindo então imagina só que eu tinha uma unidade ali no Morumbi atrás do choque Morumbi e outra unidade ficava na Vila Olímpia as duas eu pagava aluguel absurdo exatamente e tinha salão nas duas então eu fechei essas duas lojas e fui bem pro meio do caminho que é no Brooklyn ali a gente tá quase que exatamente no meio do caminho onde eram as minhas duas lojas elas tinham uma sobreposição de área de entrega muito grande essas lojas que eu tinha e com a unidade do Brooklyn eu atendia quase que atendo hoje quase que a totalidade da soma das duas só que com o aluguel muito mais baixo só que tem porém eu trouxe as equipes das unidades eu trouxe junto então como a gente tinha almoço forte nessas lojas eu tinha uma galera trabalhando no turno da manhã e aí eu comecei a ver putz cara não tá vendendo nada no almoço quer dizer vendendo muito pouco yakisoba e essas no geral as comidas que a gente tava oferecendo são consumidas mais na noite lógico que vende bastante de manhã também mas a gente tinha um staff maior de manhã e aí a gente já tava trabalhando na construção da Esfiharia Gadir falei vamos pausar isso e a gente tem que trazer uma comida pra almoço com um ticket bacana pra ter uma recorrência de compra maior e foi daí que a gente lançou a marmitaria da fazenda e foi muito bacana a gente fez muito rápido foi um trabalho muito bacana assim e começou a conversão foi muito rápida a gente conseguiu performar na marmitaria da fazenda muito rapidamente e aí acabou atendendo ali aquele gapzinho do almoço que a gente tinha e até por curiosidade a gente começou trabalhando só no almoço com a marmitaria da fazenda e aí eu falei por que só no almoço depois eu me perguntei e aí hoje ela funciona o dia todo e vende mas tem gente que bate uma feijuca às duas da manhã ou não? cara a gente a gente não tá trabalhando ainda até tarde da noite mas vende o dia todo as marmitas vendem o dia todo mas rola uma feijoada às oito da noite de boa rola cara o pessoal pede e a gente até foi adaptando o cardápio a gente tentou ir pra aquela pegada do loop do iFood os caras vendem até meio sacanagem o cara é nosso parceiro de negócio só que ele vende ele tá concorrendo comigo vendendo um prato a cinco reais tipo a embalagem é um e pouco é absurdo então a gente começou bem nessa pegada só que a gente acabou mudando a gente subiu um pouco o ticket e hoje a gente trabalha com um bombom da alcatra a carne que a gente faz a marmita por exemplo então a gente foi pra uma linha não totalmente high end muito top mas intermediária e ali a gente percebeu que tem um mercado bacana pra explorar legal olha só sainhador quero te fazer um convite o nosso grupo no telegram tá bombando já somos quase mil empreendedores quero te fazer um convite o link tá aqui no feed ou no link do blog você pode acessar também pedindo pra gente via direct pro instagram então vem pro nosso grupo no telegram encontre um sócio encontre parceiros valide o seu negócio e tenha apoio não importa em qual canto do Brasil você tá sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera chega aí sonhador tô te esperando cara agora é bacana assim ver a diversidade né eu fiz bariátrica porque cara comida é uma parada muito séria na minha vida eu tive que fazer a bariátrica tô em processo de emagrecimento já foram quase 30 quilos mas a paixão a paixão continua né achei que depois eu ia ficar deprimido né não ia conseguir comer mais como antigamente mas segue tudo ok acho que é uma das melhores decisões da minha vida por que eu toquei nesse assunto porque falar de comida pra mim é cara faz parte da da reunião de amigos né a coisa que eu mais sinto falta é poder reunir os amigos numa quarta numa quinta numa sexta num sábado pra pedir um uma comida diferente né tinha um amigo meu solteirão que ele se vangloriava que tinha zerado o Tinder ele falou cara eu já fiz todos os matches possíveis do Tinder eu falava pra ele cara eu já comi em todos os restaurantes possíveis do meu bairro né eu já zerei o iFood né enquanto você tá pagando aí de gostosão eu já fiz todos os testes possíveis e por que eu tô te falando isso Rafa porque assim cara a comida cara é um negócio assim que aproxima né o Guaraná Antártica vendia comerciais maravilhosos sobre você misturar pizza com Guaraná né você misturar pipoca com Guaraná e aí começou uma série de coisas sendo oferecidas e na mesma linha da paleta mexicana que a gente já falou em algum episódio aqui veio as paletas mexicanas aí em seguida veio as barbearias e depois as hamburguerias né o brasileiro ele vive de fases assim e aí eu te pergunto por que vocês não mexem com o hambúrguer também porque dá muito trabalho ou não bora dois motivos essenciais um é a percepção de que o mercado tá saturado tá beleza tinha comentado isso com a pizza não que a gente ache que se a gente se dedicar pra fazer é um negócio bem feito acho que ia dar certo mas seria um trabalho grande sendo que eu posso trabalhar em por exemplo mexicano eu gosto pra caramba e eu não acho que tenha uma opção que me agrade 100% em relação a preço custo-benefício qualidade então esse é um dos motivos e o outro motivo é pra trabalhar com hambúrguer a gente precisaria ter uma chapa um chapeiro a gente vai ter que mudar a nossa operação incrementar alguns processos e ingredientes e itens de estoque que são meio que contra a nossa filosofia a gente tenta quando a gente traz uma marca nova ter a maior sinergia possível com o que a gente já trabalha então esses são os dois principais motivos de a gente não trabalhar com hambúrguer eu tô te perguntando isso cara porque assim eu gosto de hambúrguer mas eu acho que na linha da ordem das paradas acho que pizza ainda é campeã e nada impede também muda um pouco a sua rotina mas nada impede um dia aparecer umas rodelas de pizza da Cloud Foods acho que você deve conversar com seus sócios sobre hambúrguer e pizza o tempo todo outra coisa que eu queria tirar uma curiosidade contigo é o seguinte cara essa parada do poke é muito doida eu demorei a descobrir que era do Havaí pra mim fizeram o poke eu achei que era aquele lance do brasileiro sabe botar o sushi botar o morango no sushi eu falei cara deve ter sido algum brasileiro que deu uma zoada aí na parada e deu certo jogou um Doritos jogou um um amendoim espanhol cara da onde nasce a comida poke velho porque hoje eu sou viciado nessa parada cara o poke é uma comida havaiana tradicionalmente ele ele tem muita fruta né tem manga tem uma combinação que a gente não está muito acostumado então o que os pioneiros trouxeram aí de poke que se tornou meio que referência hoje é quase que uma adaptação da culinária japonesa meio que tropicalizando a culinária japonesa num bowl então esse é o conceito uma comida havaiana leve com frutas com alguma proteína e tal e nós em função de operação nós acabamos focando mais na parte do salmão cru a gente tem algumas opções por exemplo tonkatsu que é o frango empanado com farinha panko é uma das opções que a gente tem de proteína tem shimeji tem misto e então no final das contas o poke aqui no Brasil ele é muito adaptado a nossa nossa cultura ele não tem muito a ver com o poke original lá do Havaí mas eu também gosto muito é um dos cardápios que eu mais gosto do lugar que a gente tem cara agora você fala disso porque é muito legal a gente zoa e brinca e tal que o brasileiro dá uma incrementada eu tive a possibilidade de ir para a Coreia do Sul para ir para o Japão e nada disso existe nesses países você vai procurar lá o hot hole as paradas que tem aqui acho que eles devem dar uma mega risada mas é muito legal que a gente cria o nosso estilo de fazer as coisas eu acho isso muito legal o brasileiro tem essa parada tem chefes incríveis que dão um jeito eu nunca vou esquecer a primeira vez que alguém me apareceu com temaki e com doritos eu não sei se você curte mas foi uma das melhores invenções que eu já vi cara e acho que o japonês cada vez que alguém faz isso um japonês tem uma pontada no coração lá no extremo do Japão tá ligado mas eu acho muito legal meu sócio ele é japonês ele é brasileiro mas é descendente e ele tem na cultura dele os hábitos dele uma ligação muito forte com a raiz mesmo então as vezes dá pra ficar incomodado com algumas adaptações brasileiras mas a gente faz porque é bom pra caramba e o pessoal quer então o brasileiro é muito criativo e consegue fazer umas coisas muito fortes a gente a gente é da zoeira a gente transforma aquilo em diversão aí eu vou mandar um recado como é que chama seu sócio? o tiro o tiro o tiro aí cara eu vou te falar o seguinte não tem nenhum delivery ainda que entrega moti eu adoro moti tá ligado? é mó difícil comer aquela parada porque gruda no céu da boca aquele bolinho frito acho que de arroz se eu não me engano e pô isso eu já entrei nos aplicativos pra ver se eu encontrava ou seja as coisas bem raiz até o doce de feijão feijão japonês que é mais bonito que gostoso que eu brincava com eles hoje é muito gostoso eu acostumei a comer mas também é costume não é uma coisa assim os olhos comem muito mais do que o sabor hoje eu já gosto bastante mas esse tipo de coisa não tem você tem que procurar muito você tem que ir num supermercado muito tradicional de comida oriental pra encontrar umas paradas assim raiz eu adoro a cultura japonesa e as paradas eu achava justamente depois que eu vi um poke muito estilizado com o Havaí prancha de surf uma coisa mais assim a galera saudável aí eu percebi eu falei cara isso não tem muito cara de ser oriental deve ter mais cara de Havaí mesmo porque as frutas que você falou mesmo as paradas eu achei que as frituras também não fariam parte mas deve ser brasileiro também que colocou um pouco de zoeira pra dar gosto nas coisas a casca de peixe frita umas paradas animais que saem lá no poke tá me dando uma água na boca aqui porque eu não sei agora Rafa me conta cara o que você fez de faculdade como é que você foi parar no mundo da cozinha você começou com a franquia mas o que você fez de facu se fez como é que nasce esse Rafael empreendedor me conta aí cara eu fiz administração na FGV na verdade assim a faculdade era 4 anos eu fiz 4 anos de e-mail e saí eu não concluí o curso fiz o curso inteiro faltou muito pouco só que eu já tava engajado com outro negócio que tava rolando na época e nem animei de pegar o certificado acabei não concluindo jubilou basicamente então assim foi fundamental pra mim o conhecimento que eu adquiri naquele curso o diploma pra mim minha carteira de trabalho ela é branca eu nunca trabalhei CLT eu até tenho ela eu tive que fazer se eu não me engano eu estagiei na eu não me engano eu estagiei no ABN ABN Ambro na mesa de operações de fundos de renda variável e aí pra fazer o estágio lá precisava marcar na carteira que é estágio eu não sei pra que mas foi a única marcação que tem na minha carteira de trabalho já no primeiro semestre da faculdade eu comprei um helicóptero de controle remoto da China e eu sempre gostei desses negócios aeromodulismo assim né geek de maneira geral bem de um extreme na veia exatamente e aí eu procurei esse helicóptero eu vi no mercado livre estava sei lá 700 reais alguma coisa assim e eu trouxe o meu da China por sei lá uns 150 200 reais e aí eu falei poxa eu vou trazer uns 15 aí vamos ver o que acontece e aí eu comecei fiz uma leva aí de uns 15 depois fiz mais outra e ali que eu comecei a empreender e aí na sequência eu queria pôr uma câmera de ré no meu carro isso em 2003 2004 cara não tinha câmera de ré aqui no Brasil e aí eu achei a câmera de ré acho que no Alibaba se não me engano e trouxe uma pra mim coloquei no carro acho legal pra caramba e falei poxa acho que eu vou trazer uma carga disso daí aí eu abri a minha primeira empresa com um amigo da faculdade ainda amigo até hoje a gente não é mais sócio a amizade manteve e a gente começou a trazer era por avião se não me engano e o frete era até meio caro mas cara era coisa tipo menos de 10 dólares na câmera e a gente vendia para a concessionária da Land Rover por 300 reais então era era absurdo assim o mercado que a gente estava explorando e a gente ia na Santa Efigênia comprava cabo comprava o cabo na Santa Efigênia enrolava montava a caixinha tudo em casa a gente já tinha CNPJ já faturava notas e estava fazendo importação tudo bonitinho tudo bonitinho com radar e tal exatamente puta trampo na época não sei como estava mas na época era despachante era foda e ali comecei a empreender mais sério ali eu fiquei um tempo nesse mercado aí eu queria colocar uma grana maior para crescer a gente começou a trazer outras coisas de som de carro e tal mas o meu sócio estava querendo crescer de forma orgânica só com a grana que a gente colocou aí a gente acabou rompendo a sociedade e na época eu tinha um hobby que era aquarismo marino e aí eu fui para esse hobby para esse lado para esse mercado fui para para a Flórida numa feira de fabricantes de equipamentos etc para ver o que eu podia fazer e comecei a importar rocha porque rocha para aquário marinho é uma coisa complicada ela tem que ser legalizada e aqui no Brasil você não pode ter rocha de Recife isso aqui é um crime fodido não pode e aí eu conheci lá um cara que pegava essas rochas lá da Flórida Kiss daquelas ilhas ali no sul da Flórida e ele pegava e extraia de forma legal tinha uma autorização e exportava então eu comecei a trazer aí era por navio mesmo a trazer essas rochas e aí eu entrei nesse mercado eu comecei a importar alguns equipamentos e tal aí eu montei uma daí pra frente eu não tive mais sócio eu fui sempre solo até até a Caldefruta então eu montei um e-commerce uma loja virtual de equipamento para aquário aí já era mais geral tinha aquário marinho e duas e tinha uma loja física também a gente vendia corais e peixes e eram tickets altíssimos assim tinha tinha cliente que tinha aquário de 150 mil reais tipo absurdo tinha peixe de 5 mil reais uma nêmona 10 mil reais é eu ia falar o peixe palhaço é caro pra cacete né ele até que não é tanto perto dos outros é um dos mais baratos mas realmente na época eram 100 reais sei lá assim absurdo né cara e aí eu tava trabalhando meio que nessas frentes aí isso eu já tava ali em 2010 11 12 e aí eu comecei a ficar meio cansado daquele mercado era um mercado de nicho tal e era uma coisa muito pessoal sim tinha paixão envolvida também exato e aí quando você muitas vezes né não faço que é geral você tenta transformar uma paixão em negócio acaba meio que tem lado ruim em negócio né e aí aí eu desgostei e tal e aí eu falei cara eu quero ir pra um segmento que eu que eu possa atender o mesmo cliente várias vezes no mês que ele pague e receba em massa sabe uma coisa mais porque eu tinha poucos clientes eu tinha que estar na loja por exemplo se não tivesse na loja eu não vendia e aí eu queria uma coisa mais em pessoal e tal eu acho que a grande questão pra mim é que eu percebi aqui não tem como eu ter escala eu quero ir pra alguma outra coisa que dê pra ter escala e aí que eu que eu optei por buscar uma franquia de restaurante e aí eu comecei nesse mercado então acho que de uma forma bem resumida essa foi a minha trajetória até aqui esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o empreendacast Verity uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital a Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio entra lá no site encontre os conteúdos o site tá de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verity www.verity.com.br siga também nas redes sociais arroba Verity Digital lembrando que Verity é com TY no final legal né cara porque assim você falando do mercado de comida chinesa eu tenho muito muito forte na minha cabeça o Shining Box como pioneiro desse tema no Brasil eu nunca esqueço uma palestra que eu vi lá do fundador ele fala que no começo eu trazia o Shining Box pro Brasil os caras ligavam pra ele e perguntavam se ele era uma loja de box de banheiro porque tinha o American Box que eu acho que era mega famoso na época ele contava isso e outra coisa que o Shining Box trouxe assim pra quebrar qualquer tipo de assunto com relação a delivery é como aquela caixinha cabe comida acho que parece um buraco uma cratera um buraco negro você não sabe como é que aquela caixa cabe tanta comida o tamanho cúbico daquilo sei lá algum dia alguém vai explicar aquilo de forma lúcida pra gente entender porque quando você pega a caixinha na mão você fala não é possível que saiu tudo isso daqui de dentro e eu tô te falando isso eu nem sei se foi essa franquia ou não porque depois apareceram tantas outras League League Shun Lee acho que Shun Lee não é League League as mais famosas que eu lembro era League League e Shining Box acho que eles disputavam diretamente e pra mim eles são referências de delivery assim como o McDonald's pra mim da minha idade eu tenho 33 anos eu não sei quantos anos você tem mas assim o McDonald's pra mim é a referência de drive-thru eu arrisco em dizer que esses caras trouxeram conceito pro Brasil do drive-thru então tudo que a gente tá vivendo hoje é reflexo de um cara que há 25 30 anos atrás pensou nessas tendências até o cara que começou a usar o telefone como captador de pedidos que hoje acho que na pizzaria a única coisa que não toca é o telefone se tocar deve ser nem a minha mãe mais usa o telefone minha mãe tem 70 anos meu pai tem 75 eles pedem pelo iFood ou pelo Whatsapp da própria pizzaria por que eu entrei nesse assunto porque assim por trás de um grande avanço ou de algo a Cloud Foods já é a sucessão da sucessão da inovação você já tá trazendo um conceito de praça de alimentação virtual foi assim que me apresentaram você a gente não tocou muito nesse assunto aqui mas eu queria deixar registrado a praça de alimentação virtual é o que o Cloud Foods oferece você pode ali agradar você seu esposo e seu filho usando o aplicativo de vocês é como se você estivesse numa praça de alimentação que você tem essa liberdade então eu acho legal isso porque todo tipo de mercado teve alguém pioneiro e tá tendo alguém pioneiro vocês são pioneiros nesse assunto acho que agora nascer cozinha dark kitchens tem nascido diversas eu vejo até nos noticiários alguns bairros que estão até com problema por conta dessas dark kitchens aparecendo em tudo que é lugar tem locais que podem que não podem tem uma série de casos mas é a inovação é os empresários são os empreendedores que estão trazendo um formato novo a gente falou muito sobre quando tudo voltar ao normal eu não queria usar o termo novo normal e usei pouquíssimo aqui no empreendedor mas assim eu não vejo mais necessidade de você pegar o telefone para ligar para lugar nenhum eu acho que não precisa mais eu acho que acabou isso por exemplo eu vou almoçar terminando a ligação contigo aqui eu não consigo nem pensar em outra forma que não seja escolher o aplicativo que eu estou mais acostumado selecionar algo divertido ali com frete bacana que é diferencial para mim e pedir um rango que chegue rapidinho eu já era adepto disso antes mesmo de tudo isso acontecer mas é legal quando eu chego na casa dos meus pais e a minha mãe falando assim pô eu não fiz nada de comida não tem como você pedir rapidinho para os caras trazerem um yakisoba minha mãe adora yakisoba então você vê o quanto isso foi resolvido e quando a gente fala da cloud de você ter juntado vários pratos e também ter um posicionamento de não ter escolhido talvez as paixões nacionais que aí depois eu ia te perguntar a gente já está uma hora e cinco aqui conversando um papo delicioso mas eu ia te perguntar por que não para o ramo de bebida porque agora tem o bebida na porta bebida delivery a própria bebidas imigrantes que entrou com tudo a gente sabe que é paixão nacional também a cerveja e etc mas acho que a comida é o grande lance principalmente do paulista então eu queria te agradecer assim como empreendedor trazer algo diferente dentro de um mercado que eu tenho boas referências que talvez esses caras foram disruptivos há 30 anos atrás trazendo um conceito de comer na caixa que também eu lembro dessa história dos Estados Unidos a comida na caixa era muito clássico do americano de pegar e sair correndo o temaki também é algo que foi criado no Japão para que meio que você levar um prato dentro de um cone enrolado e você conseguir comer em qualquer lugar o conceito se não me falha a história do temaki o seu temaki que inventou isso num restaurante lá era justamente você poder levar essa comida enquanto você estava na correria lá de Tóquio ou das cidades do Japão então eu acho isso muito legal eu queria te perguntar o seguinte toda essa sua experiência desde de roleiro do mercado livre até especialista de aquários marinhos que eu achei que eu ia demorar encontrar alguém assim o que te trouxe de aprendizados hoje você deixaria como dica aquele tropeço aquele erro e aprendizado da sua carreira que você aprendeu e aquele que você machucou e aprendeu nunca mais a fazer o que você deixaria para a minha galera aqui escutar cara acho que um grande aprendizado eu até comentei na nossa conversa mas não me aprofundei quando eu trouxe aquelas rochas para o aquário marinho não tinha muita oferta aqui no Brasil e eu fui muito certo de que eu ia trazer a vida aí caramba e no final das contas cara tinha mais gente vendo isso e conseguindo trazer com um custo menor que o meu então aquilo tudo ficou encalhado de ter uma ideia boa parte da primeira carga e foi a única que eu fiz de rocha inclusive para equipamento eu acabei colocando na loja de um amigo ainda não tinha loja porque eu não tinha onde guardar aquelas rochas e falei meu o que você vender vai pagando o aluguel do espaço e assim foi um prejuízo e eu comecei a falar cara nunca esteja tão certo de nada sempre tenha um plano B sempre sempre saiba que pode dar errado pode tem coisa que você não está vendo enfim ali eu aprendi a ser mais conservador e acho que um aprendizado de longo prazo eu acho que é tentar enxergar um pouco para frente porque no geral a gente acaba ficando muito focado no que a gente está fazendo no dia a dia no nosso negócio e esquece de refletir um pouco sobre tendência ainda mais no momento que a gente está agora que qualquer reflexão vai ser mera filosofia vaga porque não tem nada nada certo do que será então mas mesmo assim é importante refletir e tentar entender quais são as possibilidades e como você pode se adaptar a cada uma dessas possibilidades então acho que esse foi um principal aprendizado que até foi como a CloudFood surgiu a gente a gente não viu o conceito de Dark Kitchen e quis fazer Dark Kitchen não ela veio de dentro eu vi eu senti uma dor ali de ter uma uma ociosidade uma ineficiência de custo foi eu preciso otimizar isso aqui então partiu de dentro de uma reflexão sobre o negócio sobre tendência então foi aí que a gente criou a CloudFood pensando no futuro a partir do que a gente conversou do aplicativo o Omnichannel também são conclusões que a gente chegou nessas reflexões sobre o futuro também sobre tendências então acho que é importante sempre empreendedor ter noção do todo e também do que pode vir pela frente e tentar ser muito imparcial na hora de pensar não tentar se enganar porque é muito fácil a gente tentar se enganar e tem a importância de ser bem realista que o sucesso fica mais garantido acho que esse é ser um aprendizado mais forte e acho que até um dos pilares da CloudFood sempre pensando na frente eu acho que uma mensagem aqui também olhando a sua trajetória a gente está falando de quase duas décadas tentando fazer algo a gente também é muito imediatista a gente acha que vai construir uma ideia e vai achar a bala de prata o empreendedor o brasileiro tem muito isso as gerações que estão chegando são muito imediatistas você troca de ideia você troca de pensamento muito rápido e aqui na sua trajetória a gente entendeu que você tentou nichado não nichado em janeiro de 2019 você estava mexendo com algo que em março de 2020 seria algo crucial então o fato de você ter algo pensando à frente mais a situação que aconteceu com esse globo terrestre possibilitou hoje você estar crescendo três vezes como você falou mas isso é fruto de tentativa e erro não foi acho que a frase mais errada que alguém pode usar é falar e o Rafael você viu do nada estourou com comida delivery poxa que parente do nada é algo assim que acaba com o legado e com a história de um empreendedor cada vez que alguém fala isso eu brinco que morre um bebê foca no Polo Norte porque as pessoas estão assassinando as coisas bonitas da vida e as histórias cara eu queria saber o seguinte quais os próximos passos da Cloud Foods eu sei que está vindo mexicano você comentou mais algumas coisas quais são os próximos passos qual o aplicativo que a galera baixa e se você achar que dá para fazer um cupom empreenda cast você segue nesse tema senão a gente troca isso e depois eu arrumo no final do episódio legal o cupom pode ser empreenda cast depois a gente vê o que eu consigo fazer de bacana legal show de balas o aplicativo é Cloud Foods para Android e iOS e também www.cloudfoods.com.br você consegue fazer o pedido também o aplicativo é bacana que você recebe notificações de promoções algumas coisas mais pontuais que são rápidas então vale a pena qual a outra pergunta você fez o que eu te fiz era quais os próximos passos além do mexicano que está vindo a gente está trazendo uma salada mexicano com marcas a gente está com uma ideia de expandir agora em unidades a gente quer preencher aqui a capital e grande São Paulo exatamente e partir para outras capitais para outras cidades chaves então já tivemos algumas conversas com investidores que nos abordaram a gente não estava no momento ainda a gente está chegando no momento agora de estar com a casa em ordem porque imagina fazer uma marca é difícil a gente fez um monte de marca com foto cardápio ficha técnica então foi tudo muito foi muito corrido assim e então agora que a gente está ficando pronto para efetivamente expandir levando para o padrão conseguindo entregar a mesma coisa em todas as unidades então a gente está buscando essa expansão e as vendas através de outros canais de venda tentando trazer para o cliente mais comodidade na hora de fazer o pedido pedir da maneira que quiser inclusive o chatbot vai ter até telegram quem tiver afim de vossa os russos curtiram isso então esses são nossos próximos passos a gente está a gente está muito de olho no que está rolando de mudança de comportamento mudança cultural como isso vai ficar então essa essa é uma reflexão que a gente tem tido constantemente para a gente conseguir ir se adaptando o mais rápido possível ao que for acontecendo mas a ideia central é a expansão e a venda através dos canais está mais próximo do cliente também hoje a gente mandou uns bilhetinhos uns pedidos às vezes está muito corrido não dá tempo de fazer uns bilhetinhos para todos a gente procura mandar em todos mas a gente quer estar mais próximo do cliente porque como você disse a comida é uma coisa que aproxima e o delivery por aplicativo é muito impessoal então a gente desde o começo quis quebrar um pouco dessa impessoalidade que tem ali nesse pedido estava falando de pedir por telefone quando eu comecei em 2015 quase 100% do que eu vendia era por telefone e a gente panfletava no par da maneira daquela coisa e quando a gente começou a audiologia a gente nem conjuntou a possibilidade de atender telefone porque é muito caro ter gente para atender telefone apesar de deixar mais impessoal então a gente está buscando soluções para isso então uma das das ideias que a gente vai trazer que eu acho muito bacana é um chat que você vai falar com o robozinho você vai poder fazer pedido etc mas você também vai poder falar com a loja que está preparando o seu pedido então você quer mudar alguma coisa no pedido ou por acaso o pedido está demorando foi alguma coisa errada você consegue conversar direto com a loja com o atendente que está lá fazendo o seu prato então a gente está buscando essa proximidade mesmo uma coisa mais humana dentro desse distanciamento que a gente está usando sim olha só sonhador temporada nova mais de 100 episódios e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de empreendacast é a SAV a SAV é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital os caras mandam muito bem sites landpages e foram eles também que fizeram toda a nova identidade do empreendacast eles também manjam de mídias de performance facebook google ads e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo que são os caras que estão por trás um dos caras que estão por trás da SAV acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa montar um site começar a vida dela dentro do marketing digital acessa lá SAV www.savvi.com.br SAV .com.br corre lá porque é empresa de sonhador e vale a pena cara eu fiquei muito feliz de ter gravado a história aqui da Cláudia principalmente a sua história Rafa agradeço você por de alguma forma estar tentando movimentar esse país empregando outras pessoas também seguindo o seu sonho a gente disse que sonhador na verdade não é só quem fica sonhando sonhador ele está todo o tempo pensando no próximo passo ele sempre está sonhando não quer dizer que ele está dormindo quer dizer que ele sempre quer algo acima daquilo que ele está construindo no episódio de hoje também a gente aprendeu muito sobre dar tempo ao tempo construir as oportunidades e principalmente escutar os sinais de dentro o fato de você ter tido essa dor interna dentro de uma rua com aluguel super caro que hoje acho que os imóveis principalmente vão sofrer com esse lance de não existe mais um ponto precioso acho que cada vez mais vai acabar aquelas faixas passa-se o ponto não existe mais isso de passar o ponto meu amigo você faz o seu negócio da forma que você quiser do jeito que você quiser e com a inteligência que você tiver então eu queria te agradecer de verdade foi muito legal bater um papo contigo estou muito feliz de ter registrado a história da sua empresa aqui no EmpreenderCast então Rafa obrigado como é que a galera te encontra você está disponível nas redes sociais cara mais fácil de me achar no LinkedIn não costumo eu comecei a mexer no Instagram mais para para seguir tendência não é muito meu forço eu sou meio reservado você pode me procurar lá no LinkedIn Rafael Bonzanini estou sempre aberto aí a ajudar esclarecer a tirar dúvida quem quiser entrar nesse mercado ou parceria comercial enfim e agradeço a oportunidade de participar aqui desse episódio a show de bola do papo muito bacana muito muito show o trabalho que vocês estão fazendo principalmente nesse momento onde as informações são muito importantes para a tomada de decisões certeiras a gente está cada vez mais podendo e ramento a gente está tem que se acertar então agradeço a oportunidade e vamos ver se a gente faz um papo mais para frente com outras novidades muito bem e aí olha só presta atenção você ficou até o fim do episódio e nem percebeu o tempo voou eu quero te fazer um convite se você estiver me ouvindo ainda você pode apoiar o nosso projeto www.empreendacast.com.br barra apoio lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento pagar o nosso estagiário Luquinhas que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade então se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você eu te faço um convite apoie o nosso projeto participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros www.empreendacast.com.br barra apoio uma produção voz e conteúdo a gente vai falar e aí a gente vai